ouvir meus nobres seguinte mano rápido e zague blu lock o rei da decisão meu parceiro é o Messer é o cara que decide o jogo tá ligado flash bits e se é flash bit vocês estão ligado né Fino bora cara esse beatzima pra cá tem speed flow uma decisão pode mudar totalmente a sua vida sem muito me diz a posso tomar errada naquela partida é a vítima Tô sentindo com precisão Passando pela cabeça, nunca se esqueça Que eu posso ver, nunca puxou menos presa Nessa lerdeza, não vou vencer O sonho de ser o melhor, me disseram Que tem que se arruga de dentro de campo Ou então o meu ego tá mais do que flado Pra quebrar seu sorriso, fica te olhando Vai, chora mais, tô te olhando de cima Acabei com a sua carreira, essa sensação divertida Que ira, é o melhor do time, Zé Não vou perder pra você Chegamos juntos como grande amigo Mas se elimine como inimigo Meu time tá perdido Autos se destruindo É uma batalha pra criar o futebol do zero E do zero, farei o talento vizinho Vou transformar em um Hora de jogar sério Se eu sou o melhor nesse jogo Eu não irei errar de novo E o poder da decisão Muitos queriam ter Eu tenho um bom em mim E ele me diz o que bater Sou como Deus Que tem a visão de Deus Enxergo sua jogada Eu sou absoluto Eza, eza, eza Monster Me enfrente dentro do jogo Que eu faço o campo verver Eu destruí o sonho de onze pessoas Coitados, estão todos chorando lá no chão Foi o meu gol que causou o fim de suas carreiras Desculpe Mas se é que foi tão boa essa sensação Fiquei no chão, ponto de desgraçados Contra a gente, vocês não podem vencer Cunica, me baixe E a gente querendo E todos que eu me torno É o melhor desse time Agora querem me superar Pra mim todos já perdeu Não importa o quanto treinar O melhor será eu Parou, ô seu idiota Não tentei jogar sozinho Aqui eu sou o seu time Fácil, venceremos isso Nós tomamos gol Por sua culpa esse desgraçado Mas relaxa Sou eu que agora vai esmagar Luzo, ela te lembra Esse é o confronto final 4x4, essa regra de batalha Rival Nage, Shigeri, que varou do meu lado Como em casa estiver podendo perder Pra tirar R, vocês já estão no bar Apenas contra eles não podem vencer Qual que é o problema? Bate, não pode passar por mim Li seus movimentos, mano Não será tão fácil assim Toquei a bola pro Nage, Nage Marcado por rindo Difícil ele passarinho Então cruzou pro Shigeri Shigeri saiu correndo Ganhei até o grande espaço Eu não sei O que é isso? 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 Eu vou ver com certeza Eu vou ver Eu vou ver 해 estado, ligado E é isso Bravo Doce Brabos Obrigado.